Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui com mais um Nerd em Dica Dessa vez eu vim falar dessa placa de captura aqui, mano Que é a placa de captura, ela é 1080p da Huls, tá galera? É uma placa da Huls e ela serve pra você capturar seus videogames Ou mesmo capturar o seu celular, mano Mas eu vou explicar, vou dar o preço Quem quiser comprar links vão estar na descrição, mas eu vou falar um pouquinho mais Mas antes, deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que ajuda demais, já me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ E é isso galera, então a gente tá aqui pra mais um Nerd em Dica Aproveitar que tá tendo muita promoção de Black Friday Então se tu tá apreensando em adquirir, esse é o momento certo E usa o link na descrição pra ajudar o Rafa aqui, né? Então gente, sem mais enrolação, bora pro vídeo A gente já tá aqui, ó, essa aqui eu tenho, tá gente, ó É a mesma, mesma, ó, não sei se vai focar, ó HDMI Video Capture Eu uso pra fazer gameplay, principalmente do Nintendo Switch Que eu tô trazendo parceria com a Multissom aí Então eu tô gravando a placa de captura da Rusco Essa aqui que é 1080p Tem que falar que eu tenho vídeos específicos Se tu quer aprender a capturar aqui, ó Como fazer lives no Nintendo Switch Vai, inclusive, tem aqui no canal É só pesquisar exatamente como tá aqui Que eu ensino direitinho como vocês fazem live usando essa placa de captura Ou mesmo pelo celular igual o Nobru Tá ali, ó, essa é a parte 2 Tem a parte 1 Enfim, tem muito vídeo aí E eu ensinando, ó, o live como Nobru Sem placa de captura, se você acha caro Mas o intuito é a placa de captura, né Então, lembrando, galera Lembrando, esse aqui é um envio nacional, tá? Tá R$ 53,00 É baratinho, mano E vocês também vão precisar De um equipamento Que eu vou ver se eu acho aqui na gaveta Se tu quer streamar do celular Você vai precisar também de um desse aqui, ó Aqui, ó Vocês vão aumentar a tela aqui rapidão Rapidamente E vocês vão precisar aqui, ó Aqui vai o HDMI Ó HDMI Um USB Pra carregar Um USB pra Pão de ouvido e tudo mais E aqui um tipo C pra carregamento, né Ele vai no seu celular aqui, ó Vai aqui A placa de captura vai no PC E o cabo HDMI E a fonte de carregamento, né Vai aqui, né A fonte de carregamento O cabo HDMI E a outra ponta do HDMI Vai no meu PC E é isso, mano Você consegue transmitir De boasas Então essa PC aqui também Vai tá na descrição Mas o intuito não vai falar dela Mas enfim Voltando pra placa de captura Essa aqui Diz 4K Mas não é 4K, tá, gente É 1080p Eu uso essa Porque ela é mais baratinha também Só que A placa Aqui, ó Essa aqui é enviada do Brasil, tá, gente Ela é R$ 77,94 Ela é 4K Eu já tive ela Eu vendi Porque eu não Enfim, na época eu não tava Não tinha videogame, né Então pra mim não Tanto faz Ficar com a placa de captura aqui Eu vendi ela Mas Tem o envio internacional Demora mais Porém é mais barata, né Depende de como é que tá Seu money aí, né, gente Ó Aqui é R$ 61,59 E aqui é R$ 77 É mais de R$ 12,00 De desconto aí Se tu quer um bagulho Aqui, ó A previsão seria 7 de dezembro E aqui Seria Até 15 De 7 a 15 de dezembro também, né Mas enfim Vou deixar as duas opções Vocês decidem aí A entrega brasileira Ou a entrega internacional Vocês veem por aqui, ó Compra internacional Beleza? É isso, galera Não tem muita coisa pra dizer É na Amazon Vocês comprando Vocês ajudam o canal aí Porque eu ganho uma Sei lá 2% Uma comissãozinha Do link Que eu tô apresentando Pra vocês Mas o intuito É ajudar vocês A escolher Porque essa aqui Essa aqui é É baixo custo, né, mano Eu poderia até botar aqui, ó Placa de captura Só a placa de captura Pra vocês verem, ó É muito caro, gente Uma que o meu sonho É dar ao gato Aqui, ó R$ 1.400,00 R$ 1.80,60 R$ 1.80,60, né Tipo, R$ 1.700,00 R$ 1.600,00 PCS Mas é que direto no PC Mano, é carinho É carinho, galera Mas, enfim Foco é da Rus, né Foco é essa aqui Então espero que vocês tenham gostado Esse foi o Nerd Indica Então, qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Vai ver os vídeos Se tu quer aprender a streamar Tanto no Xbox No Nintendo Switch Ou no celular mesmo Tá tudo aí no canal, beleza? Então deixa eu só cortar aqui Pra mostrar pra vocês Então, gente Era isso Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Qualquer dúvida Deixa nos comentários Então, valeu Falou e fui!